Olá, bem-vindos! Hoje eu estou aqui na obra da Mostra Elite Design que vai começar a visitação no dia 13 de setembro e eu aguardo vocês para virem aqui me visitar. Esse ano eu vou fazer a bilheteria da Mostra e hoje eu estou aqui pertinho desta parede para fazer, sabe o quê? Umas testes das tintas. Umas testes das tintas. Umas testes das tintas. Eu peguei cinco tons. Dois tons, são três tons de verde azulado e dois tons de rosa, que são os que estão no meu projeto. Esse daqui é um dos rosas. Esse daqui é o outro. O outro verde, né? Esse daqui é outro verde. E esse daqui é o outro. Esse daqui é o que eu estou achando que está mais azulado, que é o verde que eu queria, o mais azulado. Mais azulado, sabe? Mas, por que que a gente... Isso é preciso que a gente precisa fazer o teste de tinta. Porque a tinta, quando a gente abre a tampa, ela meio que te assusta, porque a cor, ela parece um pouco forte. Por que que isso acontece? Porque quando você compra a tinta, eles pegam uma base, um galão, uma lata, que é uma base branca. E ali, quando ele coloca na máquina, ele coloca o pigmento por cima e aí mistura. Então, o que acontece? Geralmente, o pigmento, ele fica por cima. Então, ele fica mais forte do que a tinta realmente vai ficar na parede. E é isso que eu vim aqui fazer hoje, para definir as cores que vão ficar essas paredes lindas. Então, o que que eu vou fazer aqui? Como eu tenho pouco espaço de branco, eu não vou pintar em cima de preto, porque vai... não vai dar para ver a cor. Então, eu vou perguntar. Eu tenho pouco espaço de branco aqui, que o rapaz foi econômico na hora de fazer a massa correndo aqui para mim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pintar um rosa aqui, porque eu quero ver como é que vai ficar essa combinação das duas cores juntas, o rosa e o verde. Então, eu vou pintar um rosa nessa ponta, outro rosa nessa ponta e vou colocar os verdes, os três verdes, na volta de cada cor de rosa. Entendeu? Vamos lá. Essa aqui é o segundo tom do rosa. São bem parecidos, né? Mas não são iguais. Por isso é que a gente testa. Olha, tem uma misturadinha. Ele já mudou de tom. É tão lindo que dá vontade de comer, né? Passar na parede, me dá vontade de comer. Eu vou começar pelo tom mais verde, mais esmeralda, que é a cor de jadinho. Gente, eu tô encantada com esse jadinho. Quero que eu tava certa, quero que eu ia descartar de cara. E eu tô... Ai, eu vou olhar os outros, mas eu tô muito encantada com esse verde. Minha cara, né? É tudo colorido. Agora eu vou usar aquele segundo tom que eu tinha mostrado pra vocês. que ele não é tão cor de jadinho. Ele é uma cor... Esse é o Lucky Shamrock. Essa daqui também é maravilhosa. Essa é uma daquelas que dá vontade de comer. Mas é melhor não comer, né? É melhor só passar na parede, me dá-se. Mais indicado. E aí, o que vocês estão achando dessas cores? Agora nós vamos pra nossa última cor. Essa daqui é a cor mais azulada de todas. Deixa eu mostrar lá de partinho. A luz aqui mudou um pouquinho desde o início do vídeo. Porque aqui eu tô num lugar todo envergonçado. Ele é todo de luz ambiente, tá? Mas ela é a cor mais azulada de todas. Eu, sinceramente, eu comecei... Ai, peraí. Eu comecei, eu vim pra... Eu tô há muito tempo com a ideia de que esta e esta seriam as minhas cores, as feridas. Mas eu, sinceramente, eu tô... Tô bem balançada. Tô bem balançada. Com outra rose e com outro verde. Com este rose aqui. E com este verde aqui. Este verde é desses dois. O que vocês acham? Sim. Bom, tá feito os testes com cinco cores. Agora, esperar secar. Provavelmente amanhã vai estar bem sequinho. Então, ele já vai ter alterado a cor que tu sabe que ativa depois que seca. Ela também muda de cor. Então, não dá pra decidir nada agora. Porque tá tudo molhado. E amanhã, eu vou decidir quais cores eu vou utilizar. E depois eu conto pra vocês, tá? Deixa aqui nos comentários se tu achou que essa mistura de cores também é doida. Se tu achou que essa mistura de cores vai ficar bem legal. Ou se é um pouco de ousadia demais. Deixa aí nos comentários o que tu achou, tá? Um abração. E espero vocês no dia... No dia 11 vai ser a inauguração pra imprensa. No dia 13 começa a visitação. 13 de setembro. Espero vocês todos aqui. A amostra fica no clube GPA, que é o clube de regatas aqui de Porto Alegre. Pertinho do Desenavegantes, tá? Um beijão. Tchau, tchau.